Bom dia, nós estamos aqui com o profissional Eduardo Serra Coutinho, ele é um coordenador do curso de administração do IBMEC e leciona também a matéria de finanças e mercado de capitais. Coutinho, conta pra gente o que você faz, quanto tempo você faz, como foi essa trajetória profissional? Bom, atualmente eu sou coordenador do curso de administração desde agosto desse ano e antes vinha desde o ano de 2003 como professor, profissional da área acadêmica. O que você mudou de profissão? Bom, a história é a seguinte, eu tinha um cargo público no governo federal, para o qual eu prestei concurso em 1994, que era uma alternativa viável na época para quem havia acabado de sair da faculdade com diploma de economista. E foi a alternativa que eu encontrei na época para prover o meu sustento, mas afinal de contas eu precisava cuidar da minha vida. me parecia uma boa oportunidade, uma vez que era logo um público federal ligado à área de economia, que é o Banco Central do Brasil. Entretanto, a vida lá dentro, para mim, não era muito agradável, embora eu tivesse uma série de benefícios, que é um bom salário, a estabilidade do emprego, aposentadoria integral garantida, horário para entrar, horário exato para sair, não levava serviços para casa, não tinha nenhum tipo de possibilidade de ter problemas nos finais de semana relacionados ao trabalho, tudo isso são benefícios, entretanto a rotina, para mim, lá, era muito desagradável, porque a atividade não me agradava, eu tinha alguns benefícios que naquela altura não compensavam o desgaste emocional de ter que sair todo dia para trabalhar. Eu saí para trabalhar, a jornada de trabalho lá era entre 9 e 18 e 30, então eu acordava não muito cedo para ir trabalhar, apesar disso, era cansativo levantar todo dia, ter que me preparar para ir para o trabalho. Então, chegou um momento que eu resolvi, não, se eu continuar desse jeito, eu vou ficar bem aposentado, porém bem feliz. Então, resolvi traçar outro caminho para mim. Como que foi essa transição de carreira? Foi um negócio meio complexo, porque naquela altura, eu tinha, minhas filhas tinham 3 e 1 anos, eram muito pequenininhas e, obviamente, houve alguma restrição financeira. Então, eu avaliei e cheguei à conclusão de que se eu não fizesse aquilo naquele momento, mais à frente seria impossível, porque apesar de serem duas crianças que exigem um aporte de dinheiro razoável, certamente é muito menos do que duas pré-adolescentes como eu tenho hoje exigem. Então, eu falei, ou eu faço agora ou não faço. Mas não é, né? Exatamente. Aí eu organizei a minha vida financeira e fui. Eu tive que fazer o mestrado sem remuneração. Depois que eu terminei o mestrado é que eu retornei ao mercado de trabalho e passei a oferir renda outra vez. Então, não foi uma tarefa fácil, mas exigiu algum desprendimento. Na vida é assim, escolha tem preço. E o preço que eu precisei pagar foi passar dois anos com alguma restrição de dinheiro. Então, você saiu do banco central e foi fazer o mestrado e não estava trabalhando, né? É, durante o mestrado não trabalhei. Aí, voltei a trabalhar após o término do mestrado. Você se arrependeu, teve vontade de desistir, de voltar? Olha, eu fui tentado a retornar algumas vezes durante o doutorado em função das dificuldades de se conduzir um processo de doutorado trabalhando. Mas em função disso, não em função da escolha em si. Mas pela escolha em si, não tenho o menor arrependimento. Hoje faço, até copiar o que o Paulo Pacheco fala em toda a formatura, eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu não podia estar mais satisfeito. Ah, e mesmo os desgastes de final de semana, diaralista? Isso aí, eventualmente, né? Quer dizer, não é sistemático aqui dentro da BIMEC, mas isso é eventual, faz parte da vida, né? Não me deixa insatisfeito, não. Eu trabalho hoje três com muita frequência, em três horários, de manhã, tarde, à noite, e o acordo no dia seguinte com disposição para ele trabalhar, com vontade, com gosto. Então, não é problema. E aí, como que você conseguiria trabalho, saúde, família, trabalhando três, três minutos? Eu sempre, eu sempre fiz esses físicos, né? Sempre mantive uma rotina. E o tempo que eu dedico às minhas filhas, eu sempre mantenho isso, quer dizer, eu mantenho contato diário com elas. Eu ligo para elas duas, três vezes por dia, eu encontro com elas todo dia, se posso, se não posso, eu mantenho um conto celular, se no final de semana, que estão por minha conta, eu me dedico ao ter um tempo integralmente a elas, enfim, eu mantenho o contato. Mesmo porque vocês sabem mais, tanto quanto eu, né? Que daqui a pouquinho, né? Elas não vão precisar tanto da minha presença, sim, vão cuidar das vidas delas. Então, eu tenho que cuidar da minha também. Em paralelo, olhar a vida delas para que elas se encaminhem felizes na vida. O que é sucesso para você? Ah, bom, aí depende, né? O sucesso é você viver em paz. Em paz não. Paz é impossível. Ter sossego na vida. Trabalhar naquilo que você gosta, ficar próximo às pessoas que você ama. E, claro, conseguir ter uma qualidade de vida legal. Isso, para mim, é sucesso. E você se considera um profissional de sucesso? Sim, me considero, sim. Evidentemente que eu ando um passo de cada vez sobre esse aspecto, né? Eu não tenho um planejamento exato do que vai acontecer lá no futuro da minha carreira. Mas, considerando que eu fiz em 17 anos de vida profissional, eu construí duas carreiras profissionais, eu quero crer que eu sou um profissional de sucesso, sim. E você daria algum conselho para a gente estar começando carreira agora, que não sabe muito bem o que é ainda? É, primeiro, eu acho que tem que identificar bem isso, né? Sem romantismo. Não adianta gostar muito de fazer alguma coisa se aquilo não proveu o seu sustento dentro do padrão que você gostaria de ter. Assim como todo mundo, a gente gosta de conforto. A maioria das pessoas quer ter um bem-estar elevado. Você tem que ter um bem-estar elevado. Isso passa necessariamente por ter um padrão financeiro de vida elevado. Então, você tem que tentar conciliar as duas coisas. Esse é o objetivo. E, claro, fazer alguma coisa que não tenha nenhum tipo de conflito grave com as coisas nas quais você acredita. Porque não adianta você ter um padrão de vida elevado, transgredindo a lei, por exemplo. Não adianta você ter um padrão de vida elevado se a maneira como as coisas se desenrolam organicamente dentro de você não estão legais, né? O meu caso era esse. Levantar às oito e meia da manhã. Oito horas da manhã. Cansado para ir trabalhar, significa que tem alguma coisa muito errada. Então, não importa o dinheiro para o final do mês. Ah, e a nossa última pergunta, Gordinho, é qual casa está porragem? Isso é o segredo, isso é o segredo, é o segredo, é o segredo. Não, você tem que revelar para a gente. Já até tirei, já até tirei. Não, não é possível. Não, isso vai ficar em segredo. São os dois, agora não é mais segredo, é onde eu nasci, né? Vai ter que revelar para a nossa turma com essa tatuária. Não, vai ficar em segredo. Não, eu queria agradecer a você pela entrevista, a gente queria fazer um trabalho com uma pessoa de sucesso para você, para a gente, você é uma pessoa de sucesso e que teve em sua trajetória uma transição de carreira para mostrar para a gente como é possível isso, mesmo já tendo dado a cara, já tinha duas filhas e você tem que ir atrás das suas mães mesmo, né? Eu acredito que sim, acho que isso é um bom caminho. Pô o pé no chão, mas olhar um pouquinho para as coisas que te deixam feliz. Muito obrigada, Gordinho.